Enquanto um foguete Em terras monar, se a casa encontrar Me traga o embrulho E o santo remédio de muita potência Que cura as doenças que se chamam orgulho Se acaso na lua tiver morador Me faça um favor, se não for trabalho Tragam muitas roupas de famílias nobres Que aqui temos pobres querendo agasalho Quantos aparelhos de preço elevado Que são fabricados para fazer guerra Fizessem arado, graves e tracores Para os lavradores cultivarem a terra Se vejo a pobreza em partes do mundo Um pesar profundo penetra em meu peito Quantos inocentes sem saber de nada A fria calçada é seu triste leito Que sofre na vida Fortes consequências A triste existência que o futuro tem Esses infelizes que estou citando Estão precisando de ajuda também Outros astronautas Têm maior coragem Em outras viagens Redobrem o papel O grande aparelho Com a força sua Ultrapasse a lua E chegue ao céu E traga a nós Uma sugestão De compreensão Amor e verdade E dirai Jesus Ação eficaz E trazer a paz Para a humanidade Para a humanidade